Eu vou conversar com a atriz Zaina Müller. Cadê ela? Eu vou conversar com a atriz Zaina Müller. Eu vou conversar com o telefone, aí você me liga, a gente vai se assistir juntos. Não, não, eu não posso, não posso. Você é casada, namorada? Na verdade eu tenho namorada, tá, casada atrás da igreja, como a minha mãe fala. Só a sua mãe que fala isso. Não, a minha mãe ela é casada há 30 anos com o meu pai e nunca casou de fato. Daí eu perguntava, mãe, cadê as fotos do teu casamento? E ela, não, filho, eu casei atrás da igreja. Eu ficava fantasiando assim, minha mãe de véu e grinaldo atrás de uma igreja, né? Você é menina. O Bira também casou, a mãe, o pai casou, não, como é que eu vou dizer? Ele foi concebido num muro atrás da igreja. Aí você morou na Tailândia? Morei na Tailândia. Quanto tempo? Morei na Tailândia 13 meses e meio, quase 4, e depois fui pra China. E o que você foi fazer na Tailândia e depois na China? Eu fui ser modelo. Minha vida, assim, tem uma coisa um pouco, eu acho, atípico, assim, porque eu me formei em jornalismo, trabalhei 3 anos como jornalista, e aí eu tava numa coisa muito estressada com a minha faculdade, porque eu estudava muito e trabalhava muito e cobria show, então, assim, eu tava extremamente estressada e eu não sabia mais se eu queria ser jornalista. E aí surgiu esse gap na minha vida que foi a minha carreira de modelo, porque teve o Kiko, da Ford Models, chegou e me convidou pra ser da agência, e eu acabei na Tailândia, assim, rapidamente, tipo, 3 semanas depois que eu fui na agência, e nunca tinha ido pra fora do Brasil, foi uma experiência bem maluca. E que língua você falava lá? Inglês. Inglês. Quando eles sabiam falar inglês, né, porque... Ah, sim. Quando não sabiam, ficava no gesto. Mímica, desenho, tudo. E um tailandês instrumental também rolou. Como é que é o tailandês? Como é que é esse tailandês instrumental, por favor? É porque, assim, os taxistas na Tailândia têm uma história de que eles não precisam saber ler pra dirigir. Então, assim, muito menos fala inglês. Então, um motorista analfabeto, né, você chega, mata uma coisa, eles viravam. Quando eles viravam, fazendo assim, coçavam a cabeça e pronto. Sabia que ele tava perdido. É, tava perdido. Daí, a gente era obrigada a falar um pouquinho de tailandês, assim. Tipo, ah, direita, esquerda, segue adiante, pá. Aí eles entendiam. Você não encontrou nenhum motorista cearense? Não. Não, porque o cearense viaja muito. Já foi encontrado, até na China, há muitos anos, um cearense que carregava, andava com um rickshaw, aquele negócio. É, porque eu acho que o cearense foi o primeiro brasileiro a viajar, a sair do Brasil e viajar. E, realmente, isso não tem coisa nenhuma a ver com o assunto. Mas tem uma coisa, eu sabia que falam que os tailandeses são os baianos da Ásia. Porque eles são assim, eles falam sabadirá, capunká. Eles são todos, eles andam com uma saruelva, assim. Mas você fala bonitinho, mas o que quer dizer isso que você fala? Sabadirá é oi. Capunká é obrigado. Olha, como é que é oi, de novo? Sabadirá. Sabadirá. Eles fazem assim, sabadirá. Aí tem a abreviação do sabadirá, que é sabadirá. Quando eu entendeu, é um... É com a mão só. É, tipo, é com... Chega assim, ó, sabadirá. Você é gaúcha? Sou gaúcha. É, eu percebi que tem um leve, um leve, uma leve entonação gaúcha. Leve, às vezes vem a gaúcha faca na bota, assim. É mesmo, faca na bota é um perigo. Com quantos anos você aprendeu a ler? Três anos. Sozinha? Como é que foi? Como é que foi essa aventura? Diz a lenda que sim, minha mãe fala... Eu tenho, assim, uma vaga lembrança, criança, assim, a minha mãe e meu pai pedindo para eu ler jornal para os vizinhos, para a família, assim, olha, ela sabe ler, nossa, que incrível. Porque com dois anos de idade, mais ou menos, isso eu... Não sei se eu lembro, porque dizem que a criança constrói memória também. Mas eu tenho essa coisa... É, porque às vezes contam para ela e ela... É, constrói memória. Mas eu lembro, assim, de me achar uma ignorante, burra, por não saber ler as placas na rua. E eu ia para a casa da minha... Dois anos? Dois anos, é. Eu ia para a casa da... Não? Da minha avó no interior. Só com medo, só medo. Ah, e aí? Eu ia para a casa da minha avó no interior e eu achava que eu nunca ia aprender a ler. Achei que eu realmente não tinha essa capacidade. Eu pensei, gente, nunca vou aprender. E eu comecei a chorar. E aí minha mãe, por que está chorando? Porque eu nunca vou aprender a ler. Ela, não, imagina, você é muito... Você é um bebê, praticamente, não sei o quê. E aí até que eu enchi o saco dela, ela me ensinou as letras, o abecedário, deixou, né, para eu brincar. Aí você foi em frente. É, um dia, diz ela, que eu estava lendo. E daí isso fez com que eu entrasse com 5 anos na primeira série, 16 anos na faculdade, me formei com 20, tudo muito cedo. Eu pensei que você tinha 18 anos. Ai, obrigada. É verdade, você é uma cara de menina, de moleca. Ah, como é que é a história do Lady Boys na Tailândia? Ah, do Lady Boys? É. Não, é porque isso eu até gostaria de saber, eu nunca investiguei isso profundamente, mas eu ouvi falar que quando lá na Tailândia tem, os pais, tem dois filhos meninos, o primeiro é criado como menino e o segundo como menina. Até gostaria, assim, de um especialista para falar sobre isso, porque eu ouvia isso e realmente fazia algum sentido, porque tinha muitos Lady Boys, assim, e não são travestis, como a gente costuma ver, são, eles tomam hormônio desde muito cedo e eles têm as mãos, são meninas, assim, não dá muito para confundir. E nos trabalhos, como modelo, a maioria eram os Lady Boys, é. É tudo Lady, Lady Boys. Lady Boys, aí a gente, as modelos passavam na rua, né, e quando encontrava eles, eles, you, beautiful, superfá. Na Tailândia. Vai ter gente tomando avião agora. Muita gente toma avião, né, isso. Para ir para a Tailândia, é. A Tailândia tem uma, se eu não me engano, tem a fama de ser um dos maiores redutos sexuais, não é? Show de pompoarismo, é assim, básico. Tem uma... Você assistiu algum tipo? Assisti. Que é aquele negócio... Coisas extraordinárias que elas fazem. Com a, com a, com a... Com a, vamos chamar... Eu assisti... Chamar de vagina, tem nomes melhores, mas é, né? É uma coisa muito curiosa, tem uma feira, uma rua chamada Saladengue Patipong, assim, que era uma feira que, meio hippie, assim, vendia coisas diversas, e ali, tipo, oito da noite, vários barzinhos, e você nem pagava para entrar, você entra, vê o show, toma uma cerveja no máximo, sai. Que show? Como é que era o show? Porque você viu, o que você viu? Olha, elas fumavam. E tragavam? Fumavam? Tragavam. Elas estouravam balão, elas faziam o diabo. Só que, assim, o engraçado até, era meio deprê, na real, não era sexy. Elas pareciam que estavam, sei lá, carimbando o funcionalismo. Não, não, mas deprê, não, não era sexy. É. Mas, por exemplo, você vê, por exemplo, duas jogando pingue-pongue, devia ser uma maravilha, né? A taca, eu, a outra, a outra, a outra, a outra, a outra, a outra. Mas, peraí, tipo, hein? A cortada, pá! Você não viu isso com bola de pingue-pongue? Como que você não viu? Não, elas arremessavam coisas diversas, assim, mas eu não estou lembrando. Coisas perigosas. Dardos. Não, teve um amigo meu que levou uma banana na cara. Peraí, uma banana inteira? É, elas cortam banana. Ah, vão cortando... Elas fatiam. Lá dentro? Lá dentro. E aí vão soltando... Isso, arremessam. Uma coisa de louco. Ah, avisa que semana que vem não vai dar pra fazer o programa que eu tenho que ir pra Tailândia. Eu quero entrevistar ao vivo uma cortadora de banana dessa. Não é fazer aquilo... Você assistiu o da banana? Não, esse da banana não. Mas me contaram. Você assistiu o quê? Fumando? Fumando. Ai, nossa, era um... Sair uma tripa de coisas, de... Uma coisa... Uma tripa? Não. Uma coisa... Como é que eu vou te dizer? Era uma coisa verde. Eu não sei. Era escuro. Eu não fiquei identificando o que elas tiravam. Era um alien. Era bizarro, na real. Era bizarro. Uma coisa verde que vai saindo. Uma coisa verde, é tipo um fio verde, sei lá. Nossa, isso é um número. Mas o que mais me marcou foi estourar o balão com o dardo. O dardo? É. Olha lá e... Aquilo vai... Gente... Surreal, gente. A Tailândia é um país muito louco. A gente vai transar com uma moça dessas e quando acaba... Ah, o perigo. Não. Ele sai sem pinto. O pinto ficou lá. E ele fica... Cadê? Onde é que tá? O que é que você fez? Ah, 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 ah. Vai até... Corre atrás. Vum. Nossa, que loucura. Loucura. É. Agora... Você fez uma vilã na TV Globo. Fiz uma vilã. Denis Carvalho tem a Tainá. E ela leu no jornal na época, estava grávida de mim. Ai, que lindo esse nome. E me colocou o nome de Tainá. Olha que engraçado. Eu acabei trabalhando com o Denis nessa novela. E também... E conheci a Tainá. Pois é. Conheceu a Tainá. Conheci a Tainá. Uma Tainá com a outra Tainá. É. E tem uma cena sua impressionante aqui no Tropa de Elite 2. Ah, é? Se não me engano. Vamos ver, por favor. Olha, essa cena... O elenco, o elenco todo é extraordinário. É de meter medo. Essa cena é de meter medo. É. E o... Foi de primeira? Foi várias vezes filmado? Como é que ficou? Várias vezes, é. Foi uma cena que, na verdade, a gente teve que manter, né? O elenco ali. Teve que manter essa emoção há bastante tempo. Meia hora, 40 minutos, assim. Foi uma cena bem forte, bem marcante pra mim. E ele apanhou mesmo, né? Porque o tapa que tem ali... É. É, mas não tem fingimento nenhum. Mas eu falei, assim, na verdade, o Padilha não... Eu lembro que o Padilha falou assim, não, não precisa dar o tapa. A tortura psicológica, eu falei assim, não, agora que eu tô aqui, pô, pode dar o tapa, né? Não fazer... Tarada. De verdade. De verdade. Eu falava pro Sandro Rocha, parceirão de cena, querido, falei assim, Sandro, a próxima, o próximo tapa que você me der, você vai baixar, amor. Magista. Eu brinco, eu não tenho essa coisa. É um ator sensacional. É um ator sensacional. O Sandro Rocha é sensacional. Dá medo. Dá. Ele passa uma coisa... Não, todo o elenco, esse filme foi muito... É, o elenco inteiro, né? Não, e essa cena é uma coisa, é forte, mas acontece, né? Aconteceu agora, pô... Não, acontece quase que diariamente, né? Enfim. E o sotaque, o ba, o ba, como é que é? Você usa muito no... Ba? É. Ah, não sei o que, ba. Eu acabei de voltar de Porto Alegre até a tua... Agora tu tá cheio do ba. Nossa, aí... Ba! Tem 15 mil entonações. O ba... É tipo o tailandês, né? O tailandês não tem a vogal A, tem 30 entonações. Ah, o ba também. Tem o ba. Ba. Tem o ba. Surpreendente. Tem o ba. Não, nem pensar. Tem vários. Ou o ba. Tem sem som também? Tem. Aí é o radical. Até mudo pode usar, então. É bem versátil. O capaz também, gaúcho, né? Capaz. É, o que eu acho muito legal, né? Acho que nem se usa mais. O trilegal se usa ainda, não? Não, o... É, eu uso, eu uso. O trilegal, eu achava... Mas aí você fala, bah, muito tri. Bah, muito tri. Bah, muito tri. Uma das pessoas que mais me impressionaram, porque eu tava fazendo show em Porto Alegre, e entrei pra comprar um pão numa padaria, e a moça falou, tu não quer um cacetinho? Cacetinho. Eu falei, não. Essa é a clássica do gaúcho chegando no Rio e São Paulo, né? Chegando na padaria, me dá um cacetinho. Hã? É, um cacetinho. Eu falei, não, um cacetinho eu já tenho. Eu quero um cacetão. É que nem... Não sei se pode... É... Pode, pode, pode. Tem o... A gente fala em Porto Alegre muito, ah, muito a fuder. Ah, imagina. E aí, você... Aceita-se, aceita-se muito bem isso. Não, é sério, assim, tipo, normal falar, não, assim, pô, é tipo, muito a fuder demais, é massa e tal. Ah, em francês também, a fuder também, sim. A fuder? É. Aí, eu cheguei em São Paulo e largava, assim, meus amigos, tipo, vulgar, assim, né? Não, gente, é cu. É, cu. Cu. Muito a fuder, muito. E parece que hoje em dia, a moçada, já pra resumir, fala muito a fu. Muito a fu. Não é? Tri a fu. Tri a fu. Fu, fu, fu. Você acha que gaúcho ou a gaúcha falam mais do que normalmente falam as pessoas no resto do país ou não? Não, acho que gaúcho gosta de conversar, mas acho que não tem uma coisa... Ah, você acha isso? Não, às vezes eu encontro, por exemplo, tem uma... Eu fui fazer um show em Porto Alegre e o Willen foi comigo, meu diretor, a gente levou a minha câmera pra depois usar no programa alguns trechos. Até já mostrei isso aqui, mas como tu é dele lá, Ah, tu é gaúcha, te acha que tu vai gostar. Talvez tu conheça até essa senhora, muito simpática, que eu tive o prazer de conversar com ela numa esquina lá de Porto Alegre. Mas eu entendo agora o que você falou. É porque gaúcho entra em detalhes. Vai contar uma história aqui e ele faz tudo, uma volta. O meu pai, uma pessoa, por exemplo, vai contar uma história e ele adora. Entra em todos os detalhes. Como é o nome do seu pai? Eduardo. E o Eduardo quando começa, então... Nossa, vai embora. Só para se ele der uma sumanta de laço. É, exatamente, uma sumanta de laço. Ele fala, pelei, pelei, né? Brigou por uma coisa, pelei, pelei. E ele não saía, ficou agarrado que nem rato em guampa. Rato em guampa, é. Né? É por aí. Você é uma coitinha, você é uma graça, além de ser uma atriz, um talento brilhante. Poxa, obrigada. Muito, muito obrigado pela sua presença. Eu conversei aqui com a Tainá Miller. Obrigada. 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 Volte sempre. Fiquei feliz de ver o filme. Muito bom. Obrigado mesmo. Obrigada.